eu adoro assistir vídeo de faxina aqui no YouTube e eu acho que eu vou gostar ainda mais de compartilhar a faxina aqui de casa com você aqui no canal eu vou levar você comigo para fazer uma faxina detalhada da sala e da cozinha e a faxina é melhor ainda quando é compartilhada então esse vídeo em colaboração com mais três meninas a Paloma Soares a Débora Wilbert e a Nath do canal casa da Nath elas fizeram vídeos de faxina detalhada nas casas delas também então assim que você terminar de ver esse vídeo clica nos links que estão aqui abaixo na descrição e confiram também a faxina delas bom então vamos começar essa faxina vamos lá eu começo essa faxina pela limpeza do teto e eu tô usando esse mope giratório 360 esse é o Perfect Pro ele é 3 em 1 ele vem com a opção de escovinha vem também com a opção de microfibra para limpeza do chão e esse paninho para limpeza de pó então é só vestir essa parte aí com um paninho e o mais legal desse mope é que o cabo dele tem como alongar bastante então ele acaba sendo perfeito para limpeza de lugares altos como teto daqui de casa principalmente tem quase 3 metros de altura então eu consigo fazer essa limpeza sem precisar subir em escada ou em cadeira enfim é bem mais seguro se você quiser saber mais sobre esse mope eu comprei tem um tempinho já comprei no site da Magazine Luiza lá no meu blog eu falei mais sobre ele vou deixar o link aqui na descrição para você conferir e esse paninho tem uma textura ótima ele é de microfibra então ele consegue detectar a poeira ou qualquer sujeirinha que tiver facilmente é muito bom adianta bastante o serviço e enquanto eu continuo a limpeza da sala eu deixo o robô aspirador limpando o quarto isso já me adianta muito esse robô aspirador é um multi laser Orion tem vídeo falando sobre ele aqui no canal o link tá aqui na descrição do vídeo também para você conferir eu recebi esse produto recentemente da loja estrela 10 e eu gostei muito dele gente eu uso ele bastante ele me ajuda muito aqui em casa e se você tiver interesse por um produto desse você pode comprar ele com desconto usando o meu cupom que é bruna 10 e o link aqui na descrição do vídeo o próximo passo agora da limpeza é o ventilador de teto e ele já estava realmente precisando já estava acumulando poeira e eu uso um paninho seco para tirar o excesso de poeira depois eu me desço um outro pano com álcool e termino a limpeza e como eu sei que você sempre me perguntam referências das coisas que eu mostro aqui no canal daqui de casa esse ventilador é o arno eu vou deixar a referência dele aqui na descrição do vídeo também ele tem controle remoto ele ventila muito bem eu gosto muito desse ventilador e eu comprei ele no site no magazine luiza e aí eu continuo fazendo a limpeza agora desse pendente também com um paninho úmido apenas com álcool e decorar a casa é ótimo né gente mas também tem a parte da limpeza para que as coisas fiquem bonitas permaneçam bonitas a gente precisa cuidar né então eu já começo tirando esses itens aí de decoração das prateleiras para fazer a limpeza delas e dos itens também e eu tô gostando bastante de usar esse multiuso que é anti mofo principalmente em peças de madeira uma pausa rapidinha para falar desse porta retrato que eu amo gente ele é muito muito interessante ele tem dois vidros a foto fica entre esses dois vidros e dá esse efeito bem legal e essa cor dourada maravilhosa também né eu amo muito e essa foto também sou muito apaixonada e aí também com um paninho com álcool eu vou limpando toda essa moldura e todo esse boiserie para limpeza do rack eu primeiro passo uma escovinha essa escovinha de limpeza inclusive eu falei sobre ela em outro vídeo aqui no canal passo só para tirar esse excesso de poeira e depois eu venho com um paninho e aí pela primeira vez eu tô usando um lustra móveis eu sempre usava álcool ou outro tipo de misturinha para limpar os meus móveis mas aí eu acabei comprando esse lustra móveis para fazer um teste e eu gostei muito deixa a peça realmente brilhante e evita que muita poeira se acumule além do cheirinho dele que é bem agradável na parte de trás do rack eu sempre gosto de fazer limpeza com o sif antimofo vou borrifando assim e passando um paninho vocês estão reparando nessa borda branca que tem no rack então isso aí é uma proteção para o bebê justamente para evitar que ele sofra algum acidente com essas quinas do móvel e ele fica muito nessa parte aqui da sala ele corre muito aqui brinca aqui então eu achei melhor fico mais segura colocando esses protetores de quina esse produto é feito de EVA e eu gostei bastante ele já vem com adesivo então é só aplicar e já tem quase um mês que eu apliquei ele e tá ótimo aqui gente vocês estão percebendo que Felipe já tomou conta de uma parte ali do rack né pois é eu já deixei essa parte aí de baixo para colocar os brinquedos dele porque ele sempre mexe aí então os brinquedos já ficam ali à mão eu não preciso ficar me preocupando enfim ele pegar coisas minhas ali já tem as coisas dele e isso fica mais prático tanto para mim quanto para ele bom indo para a limpeza agora do buffet eu faço o mesmo processo passo a escova primeiro para tirar excesso de poeira e depois eu passo um paninho e finalizo com o lustra móveis e outra pausa rapidinha para falar dessa foto que eu amo aí ele tá com menos de um mês lindo demais né no sofá eu vou fazer uma limpeza mais básica mesmo vou passar só essa escova porque no momento ele não tá precisando tanto de uma limpeza pesada prontinho depois de tudo limpinho eu coloco robô aspirador para limpar o chão da sala enquanto isso eu vou lá dentro adianto alguma coisa na cozinha enfim eu vou fazendo outras atividades e o mais legal do robô aspirador é justamente isso ele te dá essa possibilidade bom depois que o robô limpou a sala eu vou lá finalizar com esse mop é o mesmo mop que eu usei para fazer a limpeza do teto observe que ele vem com esse balde aí balde comum de mop giratório mas o grande diferencial dele é ele ofertar essas três funções para finalizar mesmo a limpeza da sala faltou apenas a porta de vidro e a janelinha ali também e como ela não tava muito suja eu só limpei com um paninho e um limpa vidros e aí eu ligou o umidificador com a essência de vanila a gente ficou super apaixonado por essa essência é da via aroma eu comprei alguns olhos da via aroma e essências também e a essência o aroma chamado vanila é um aroma que lembra algo doce e ele se espalha pela casa assim gente é muito bom bom sala ok vamos agora para cozinha eu vou começar a limpeza pelas partes de cima eu começo umedecendo levemente esse paninho aí de microfibra do mop spray eu não estou usando o spray do próprio mop porque a posição que eu uso para limpar a parte de cima do armário não dá para acionar enfim então eu umedeço um pouco com álcool não precisa umedecer muito é só um pouquinho mesmo e passo o mop spray nessa parte de cima do armário e funciona muito bem eu consigo tirar grande parte da poeira que fica acumulada em cima depois com a misturinha de detergente de cozinha mesmo e vinagre no borrifador eu vou limpando essa parte externa dos armários eu não fiz a limpeza dos armários na parte interna porque eu fiz isso recentemente e não está precisando esse meu armário da cozinha essa parte da frente aí toda parece laca ele tem esse efeito de laca é uma pintura brilhante e eu não posso aplicar qualquer tipo de produto porque pode danificar então o que deu certo aqui para mim até o momento é essa misturinha de detergente água e um pouquinho de vinagre eu limpo também essa estante aí aberta essa estante eu e meu pai que fizemos inclusive tem vídeo aqui no canal do tour pela cozinha e de tudo que a gente montou aqui o armário da cozinha foi planejado foi uma empresa aqui da cidade que fez foi a casa bonita planejados e eu continuo usando aquela mesma misturinha de água detergente e vinagre para fazer toda a limpeza aí da cozinha gente cadeira branca é muito linda né mas dá um trabalhinho para fazer a limpeza elas sujam com muita facilidade mas essa esponjinha e esponja mágica não precisa colocar nenhum produto nela apenas umedecer com a água e passar no local e ela limpa facilmente principalmente esse tipo de material aí dá para limpar diversas coisas na verdade depois dá uma pesquisada coloca no google esponja mágica tem de várias marcas e você vai ver a grande utilidade delas várias coisas que ela pode limpar e aí vou limpando também esse móvel que inclusive eu que fiz com a ajuda de meu pai lembrando gente que a gente não é profissional na área meu pai não trabalha nisso a gente vai fazendo ali no improviso mesmo e graças a Deus as coisas acabam dando certo e aí nesse armáriozinho azul que tem rodinhas inclusive eu coloco essas cestinhas para organizar frutas legumes e eu gosto muito dele dá um toque de cor na cozinha bem especial sempre que eu troco lixo eu gosto de colocar alguma coisa para perfumar o vaso eu uso várias coisas vários métodos e um deles é esse aí eu coloco um pouquinho de essência no algodão e coloco no fundo do vasinho e depois coloco o saco plástico por cima antes eu retirei esse vazio preto para limpeza e depois eu coloquei o algodão e para fazer a limpeza externa da lixeira eu estou usando apenas álcool e um paninho eu estava precisando fazer uma lavagem nesse chão da cozinha então para agilizar eu já passei o aspirador de mão ali rapidinho e aí eu coloquei um litro de água com sabão apenas não cheguei a colocar uma grande quantidade de água e estou usando esse acessório de limpeza que é de meu pai que vem com essa esponja que facilita muito gente é ótimo para limpar a água, você tem muito e eu consegui deixar o rejunte, o piso mais clarinho depois eu só passei um rodo, tirei o excesso de água e finalizei a limpeza do piso com um mop spray justamente para dar esse acabamento mais sequinho e no spray, no recipiente eu usei apenas álcool porque o álcool nesse caso ajuda a umidade a evaporar mais rápido e o chão fica seco mais rápido também e essa imagem de cozinha limpinha, cheirosa é maravilhosa né gente para finalizar mesmo essa limpeza e deixar essa cozinha ainda mais cheirosa eu gosto de colocar esse difusor de tomada elétrico com esse óleo essencial de bergamota também da Via Aroma ele tem esse cheirinho voltado mais para o cítrico eu acho que combina muito com a cozinha me conta aqui nos comentários se você também gosta de colocar algum cheirinho na cozinha algum difusor eu não costumo postar esse tipo de vídeo aqui no canal mas eu estou começando a ter vontade de postar esses vídeos até vlogs também tem algumas pessoas que pedem aqui então para me ajudar a saber se esse tipo de conteúdo é bem-vindo aqui no canal clique em gostei se você não é inscrito aqui nesse canal se inscreve para não perder nenhuma atualização e lembrando que esse vídeo de faxina é em colaboração com mais três meninas a Paloma Soares, a Débora Wilbert e a Nath do canal Casa da Nath são canais maravilhosos eu acompanho todas elas eu tenho certeza que você vai gostar também os links dos vídeos delas estão aqui na descrição do vídeo é só você conferir ah, e lembrando também que eu estou lá no Instagram minha página é blogbrunaleal sempre posto coisas do meu dia a dia por lá coisas que você não vê aqui no canal estão lá também, tá bom? um beijo enorme para você e até o próximo vídeo Música Música Legenda Adriana Zanotto